Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez, não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Hoje é o redagudo, fim de tarde Quem te ensinou o caminho é o ar Mentira também, oculta a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei crença Disputar ego, pra que que você vença? Baby, aprendi com você, não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesou não acaba Essa é a quinta que uma vez Mas falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Finceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpada? E eu ir batido, tava na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito E eu ir batido, tava na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito E eu ir batido, eu ir batido, eu ir batido Eu tava em casa, pensando em você Bom som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, baby, você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada, querendo que recuo Eu ir batido, tava na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito E eu ir batido, eu ir batido, eu ir batido Eu ir batido, eu ir batido, eu ir batido Eu vou na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito E eu ir batido, eu ir batido, eu ir batido Chama, vai! Eu tô aqui, pra gente, pra verdade, sinceridade, por favor Telove se eu me aquele que te Teooooot vejo, tá?! Esse bobo serem das braas Não, pra verdade, sinceridade, todo tipo Um descanso deожалуйста O que é 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 Fala de idade, participando, com a nossa idade, minha sinceridade, com o meu olho Se quiser me amar, te manda bem, te quiser me usar, que exatamente, que a jovem ser minha criança Fazer o seu som na casa, tem que ser que possa, com o meu lado, te surpreendo o pesado Se quiser me amar, te quiser me usar, que o meu lado, te surpreendo o pesado Se quiser me usar, que o meu lado, te quiser me usar, que o meu lado, te quiser me usar Se quiser me usar, que o meu lado, te 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 quiser me Mas hoje eu vim com cinco amigas, olha o que traje Isto nos parece a nossa pasarela Mas a uma passada está minha vela Se se abre a luz vai prender a vela Porque hoje não o levamos, estamos armando no broto Aqui somos puros corações rotos O que diga a gente me importa pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos E o bebê comigo se ganou a loto Te quero ser uma vez de pouco a pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ai que rico la pasamos Esta noite parece que pecamos Amiga Hoje eu vim com o meu Por o direto de Miami para Rio Hacendo que eu vou a estuquecerio Estrela tem um amor no tremendo lido Deja que ele suba o baile, o único que eu te pego Me gusta darle duro contra a pared E amante brilhando na cabeça e os pés E este talo mío se ganou a loto Porque hoje não o levamos, estamos armando no broto Aqui somos puros corações rotos O que diga a gente me importa pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos E o bebê comigo se ganou a loto Te quero ser uma vez de pouco a pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ai que rico la pasamos Esta noite parece que pecamos Se motiva a la nana de Paris con un flow safari E o bebê se contesta quando chama Becky G E o bebê se contesta com o bebê se contesta com a loto Aqui somos puros corações rotos Aqui somos puros corações rotos Lo que diga a gente me importa pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos E o bebê comigo se ganou a loto Te quero ser uma vez de pouco a pouco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ai que rico la pasamos Esta noite parece que pecamos Esta noite parece que pecamos Se você ficasse Ao invés de me soltar Você me abraçasse Eu só mais um pouquinho desse amor citando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que? Se eu arrombou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tinho no chão No ombro do chão E fez atrapalhamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro em cheiro De beijo em beijo Já deu minha mão Já deu minha mão Meu olhar Meu futuro Já sabe se manda mensagem Me leva pro céu De cima De cima Me joga E se eu arrombou meu juízo Fazer o que? Se ela arrombou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tinho no chão Levou pro chão E fez atrapalhamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Se você não entra pra enxergar Coração de se enxergar Mas por que eu descovo com a raça Tanta beleza E se eu chego à toa E vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir Que essa via levou Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Morando Vem, vem, mineirão Vem, vem, mineirão Do que eu Volto em falar Que é melhor fácil E ontem Fundo, menos saudade E termina Foi o melhor Que me aconteceu Mas quem te aconselha Pra gente Não beija você E não beija eu Fique, fique, bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Antes de fazer merda E se arrepender Do que feliz Vem, vem, é com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém Não pega ninguém A rita Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A rita Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor Da tua vida Pega ninguém A rita Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A rita Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor Da tua vida Pega ninguém A rita O embaixador Mas quem dá conselho Pra gente Não beija você E não beija eu Fique, fique, bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Antes de fazer merda E se arrepender Do que feliz Vem, vem, é com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A rita Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor Da tua vida Pega ninguém A rita Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A rita Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor Da tua vida Pega ninguém A rita Quem não suporta no Brasil Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me importa E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só uma Que é pouco tempo E o tempo é caro Que eu tô vivendo Bebendo Voando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô solteiro Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só uma Que é pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo Fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô solteiro Tô solteiro Estou de tudo, vai Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e solteira Balança! Balança! Refração! Refração! É pra tocar no floreto O erro me mata Meu DJ volta E o Felipe é morir Amorim Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como Eu te dar duas vezes Meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E te obrigar Beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado E consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as penas É sua Você é sempre inocente Gente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, gente que nem sente Sempre erra com o lugar Era só terminar antes de ir pra ele Era só terminar que eu deixava assim Joga lá pra cima, vem! Ninguém foi lá naquele bar Colocava a boca na sua boca e te obrigava a enjar E não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado por beijar e conseguir A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra com o lugar A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra com o lugar Era só terminar antes de ir pra ele Era só terminar que eu deixava assim Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra com o lugar Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Amém. 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 Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Chega a mãozinha pra cima, agora é só com você, diz o quê? Porra nenhuma, tudo a vanar eu vou ar Porra nenhuma, tudo a vanar eu vou ar Porra nenhuma, tudo a vanar eu vou ar Fim cansada do serviço, querendo me envolver Traga sua carne, diga de você Criança é que o seu troço eu quero ver com a minha cara Porra nenhuma, tudo a vanar eu vou ar 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 Anitta Lenny Lenny, tu pares, baby No é que eu te quiera conhecer Pero há coisas que tenho que reconhecer Talvez que de muito largo eu não sei Mas coisas como tuas não se ve É que eu te quiera conhecer Pero há coisas que tenho que reconhecer Talvez que de muito largo eu não sei Mas coisas como tuas não se ve É que vamos fazer, não se pergunta Se te activam, nós vamos derrubar Para passarla vendo a quem não gosta Como um diálogo e um ángel se juntam Que vamos fazer, vamos fazer Que vamos fazer, vamos fazer Que vamos fazer, vamos fazer Que não me gusta, pásala bem Esta noite trai vellina apertada Como te gusta Así cálate que teu culito vai derrubar Onde botellas en el C Que se quiera amanecemos en Brasil Sempre arriba no carão En qualquer coisa eu te deixo no queão Pero eu me solita por outro lado A mim me gusta que me baje o downtown Así tomo, eu me pongo bellaquita E as donas que te tenho não se quita Te lo hago tão rico Que ao outro dia me felicitas Felicidade, coi Que vamos fazer, não se pergunta Se te activam, nós vamos derrubar Pásala bem, a quem não gosta Quando um diálogo e um ángel se juntam Que vamos fazer Que vamos fazer Que vamos fazer Que vamos fazer Que não me gusta, pásala bem Como um diálogo e um ángel se juntam Que eu vou fazer Que tu me tienes arrebatado, é obvio Que tu só queres vacilar, eu te obvio E quando se me pega Não é que se imaginar que queres pelear Eu gosto dessa sua maneira De uma caja de sorpresa cheio de vontade É que eu te quero conhecer De uma caja de sorpresa que eu tenho que reconhecer Que eu tenho que reconhecer Tal vez que de meu lado eu não sei Mas coisas como tuas não se veem Que vamos fazer, não se pergunta Se te activam, nós vamos derrubar Pásala bem, a quem não gosta Quando um diálogo e um ángel se juntam Que vamos fazer 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 Que a quem não gosta, pásala bem Onde é a dagada, onde é a dagada Chegou na minha cama Com a rádio bandidão Mudou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo rebanho Enxupar Tô entendendo nada A malvada Ainda fico apaixonada Ela chamou na bota Bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente De botada louca De botada de pé Ela chamou na bota Bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadrona, agora tá querendo ver É o gerinho Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Qual o que era, tem nada, só se fofinho, uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadrona sempre, ainda fico apaixonada Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente A mim me gusta, every time you look at me That way, a mim me gusta All the dirty things you need Every day, a mim me gusta En cada detalle que te hago Y que me haces bien It's what I like, yeah, yeah, yeah It's just what I like A mim me gusta la mulher A mim me gusta, when they want it Go and get it, yeah, yeah, yeah A mim me gusta, a mim me gusta Yai, ya, ya Yai, ya La cárte, gilete e te clac like it's my big day Todos os dias em mi cumplea na razão Todo a la que eu bando te querise Fuse a guia like it in the pants Me gustan los machos e que coman nunca E aí Tchau, tchau 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 Briga, beijar, eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca Era só terminar, antes de ir pra ele Era só terminar, que eu deixava assim Joga lá pra cima, vem! São Paulo! Nossa, eu tenho Henrique e Juliano! Só pensa, só pensa! Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar E eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca Era só terminar, antes de ir pra ele Era só terminar, que eu deixava assim Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, que é pouco tempo E o tempo é caro, que eu tô vivendo Bebendo, fumando, fazendo, às vezes vacilando Mas não tô soprendendo, tô solteiro Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, que é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando Mas não tô soprendendo, tô solteiro Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e galente, bonita, é gostosa e solteira Balança, balança Refração, refração, é pra tocar no floreto O erro me mata, meu DJ volta E o Felipe a morir Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Cuta batida, cunada, lapia, dançarina Cuta batida, cunada, 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 Essa menina é um puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo No bairro, ela gosta de bailar No bairro, ela gosta de bailar Fina gostosa no pitch, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida, tudo nada, ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Vem, vem, mineirão! Vão te falar que cê tá nova, que cê é brunda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vão te falar que é melhor fácil e o outro é fundo Com menos saudade e terminar Foi o melhor que me aconteceu Mas quem é conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus Antes de fazer merda e se arrepender do que fez Veja com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém aí Não traga os desejos, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém aí Mas quem dá conselho pra gente no beijo é você, não beijo adeus E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus Antes de fazer merda e se arrepender do que fez Me leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém aí Não traga os desejos, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém aí Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém aí Quem gostou bota pro Brasil e faz valor Mas c gosta até a ATP Não pega ninguém aí Depois do desejo, não pega ninguém aí Não pega ninguém aí Pessoal é que não pega ninguém aí Até lá E aí Man, por isso me consulta Tipo um tomata Pessoal é que não traga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sucadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer essa gatão Sentadinha e rebolada Fazer papapá Para essa malvada Ela só quer esse gatão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer esse gatão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer esse gatão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Pra dar o carro no verão No seu paredão Vai Vai ser papapá 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 O que é isso?